Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. De olho nas pequenas e médias empresas do país, governo lança programa para aumentar a produtividade do setor. É o Brasil Mais, que vai investir nos próximos dois anos um bilhão de reais. Tempo de aprender. Ministério da Educação cria projeto para melhorar a alfabetização das crianças. E veja também, o presidente Jair Bolsonaro realiza a reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Só no ano passado, o PPI rendeu ao país mais de 450 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da primeira reunião do ano do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Do ano passado, 36 leilões garantiram ao governo quase 450 bilhões de reais em projetos de infraestrutura. Quem traz as informações para a gente é o repórter Glauco de Queiroz, direto do Palácio do Planalto. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Realmente, como você disse, essa é a primeira reunião do ano do Conselho de Parcerias de Investimentos e a primeira sob o comando do Ministério da Economia. Antes, esse conselho era coordenado pela Casa Civil. E esse conselho ele delibera sobre projetos estratégicos do governo com a iniciativa privada, entre eles projetos para a melhoria da infraestrutura e também de outros serviços públicos no país. Na última reunião, foram qualificadas 18 novas iniciativas. Estão previstos 79 leilões, incluindo as concessões do 5G, de Angra 3 e também de 22 aeroportos. Em 2019, 36 leilões garantiram investimentos de R$ 446 bilhões em infraestrutura. Mais tarde, após essa reunião, o presidente Jair Bolsonaro participa da posse da nova presidente do Superior Tribunal do Trabalho, a Cristina Peduzzi, ela que será a primeira mulher no cargo desde a criação do TST em 1946. E voltando a falar em números, no ano passado a economia brasileira cresceu 1,2% segundo a Fundação Getúlio Vargas. O presidente Jair Bolsonaro comemorou nas redes sociais esses números. Ele disse que isso significa mais emprego, significa também mais confiança e desenvolvimento para o país. E para continuar neste caminho de retomada do crescimento da economia, foi criado o programa Brasil Mais para garantir o aumento da produtividade das empresas brasileiras. Aumentar a produtividade e a competitividade das empresas por meio da transformação digital. Essa é a meta do programa Brasil Mais, que vai atender 200 mil micro, pequenas e médias empresas dos setores, da indústria, do comércio e de serviços. O programa vai promover capacidades gerenciais e será coordenado pelo Ministério da Economia. Sebrae e Senai vão executar o Brasil Mais. A assinatura de lançamento do decreto que institui esse programa foi realizada no gabinete da Presidência da República, aqui no Palácio do Planalto, e contou com as entidades envolvidas. É um programa minha primeira empresa, mas com critérios e com orientação por parte do governo. Não adianta abrir a empresa e ela ter dificuldade ou vir a quebrar. Seria um problema dobrado no futuro. Esse é o espírito do projeto. O presidente da Confederação Nacional da Indústria elogiou a iniciativa do governo. Segundo ele, um projeto piloto da CNI, com as mesmas características, trabalhou com 25 empresas e conseguiu um aumento de produtividade de até 64%. Um projeto que realmente vai fazer a diferença muito grande, não só nesses próximos três anos, mas consequentemente para todo o futuro de empresas que vão estar preparadas, produtivas e trabalhadores muito capacitados em novas tecnologias para enfrentar esses desafios que nós temos. Estamos melhorando a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade das empresas brasileiras e, consequentemente, maiores salários, mais emprego, mais renda para o trabalhador. Tomaram posse nesta terça-feira os novos ministros da Casa Civil e da Cidadania. A reportagem é de Márcia Fernandes. Na cerimônia de transmissão de cargos para os novos ministros, o general Walter Braga Neto assumiu o comando da Casa Civil. Onyx Lorenzoni, que era o titular da pasta, passa a ocupar o cargo de ministro da Cidadania. O general Braga Neto, que agora comanda um dos principais ministérios, cargo considerado estratégico, foi o responsável pela intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018 e estava à frente do comando do Estado-Maior do Exército. Ele disse que assume o novo cargo como um desafio com entusiasmo e comprometimento. Estejam certos que, alicerçado em valores aprendidos ao longo da minha vida, não me faltarão empenho, abnegação, lealdade, disposição de continuar e a contribuir para o agradecimento do nosso país. Agora, o senhor ocupa a chefia da Casa Civil, semelhante à chefia do Estado-Maior do Exército. Coordenará e me auxiliará e muito no contato com os ministros e na solução dos problemas que vão se apresentar para nós. O novo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, agora estará à frente de algumas das principais políticas sociais do governo. No discurso, ele citou ações que foram executadas desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Reestruturamos administrativamente o país. Conseguimos brecar os problemas fiscais com a nova Previdência. Estamos fazendo o maior plano de regularização fundiária já visto no mundo. A pasta da cidadania estava sob o comando de Osmar Terra, que deixa o governo e volta à Câmara para reassumir o mandato de deputado federal. A Controladoria Geral da União sorteia hoje em São Paulo os municípios que serão fiscalizados em 2020, quanto à aplicação de recursos repassados pela União para a execução de programas federais. Serão selecionados 60 municípios com população de até 500 mil habitantes. O sorteio que utiliza o mesmo sistema e os mesmos equipamentos das loterias da Caixa será daqui a pouquinho às 10 horas da manhã e terá a presença do ministro da CGU, Wagner Rosário. Ler de maneira fluente e compreender o conteúdo são desafios para quem está entrando no mundo das letras. O Ministério da Educação lançou uma série de medidas para melhorar a alfabetização no país. É o programa Tempo de Aprender. A dificuldade na leitura ainda afeta muitas crianças no Brasil. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2016 já mostravam que mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tinham desempenho insuficiente na hora de ler. Para enfrentar essa realidade, o Ministério da Educação lançou o programa Tempo de Aprender com um investimento de 220 milhões de reais. Os resultados no Brasil não são bons, são muito ruins. Estamos trazendo técnicas de uma forma muito aberta, diálogo, não estamos impondo nada, técnicas novas que funcionaram lá fora. A formação dos gestores e professores que trabalham na alfabetização é uma das prioridades do programa. Com o programa, os professores terão à disposição um sistema online com sugestões de recursos pedagógicos que poderão ser aplicados em sala de aula. Também está prevista a contratação de professores auxiliares. E o programa nacional do livro e do material didático para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental deve ser reformulado. A forma de avaliar a alfabetização das crianças também deve passar por mudanças. O Tempo de Aprender prevê a aplicação do Estudo Nacional de Fluência, que vai avaliar competências como velocidade e precisão na leitura. Ação apoiada por esta professora, que há 28 anos se dedica à alfabetização de crianças. De um modo geral, a população da escola básica tem o seu nível de leitura, sua compreensão leitora, aquém da série que está matriculada. Então, é fundamental, sim, que existam políticas, ações, projetos voltados para o melhor desempenho desses alunos. O programa também vai premiar boas práticas na alfabetização. Segundo o MEC, uma maneira de valorizar os profissionais dessa área. Nós não vamos criar aqui um ranking para dizer que tais escolas foram classificadas dessa ou daquela maneira. Não é esse o nosso propósito, e sim incentivar os professores alfabetizadores a atingirem metas que serão previamente estabelecidas. E, de acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, o Brasil tem hoje cerca de um milhão e meio de docentes nas salas de aula. A pesquisa aponta que mais de 83% dos professores do ensino fundamental têm nível superior completo com licenciatura. E o percentual vem crescendo nos últimos anos. Olha aí o programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania, que leva atenção especial à primeira infância, terá a participação de novos municípios. A lista saiu hoje no Diário Oficial da União. Vamos ao Rio de Janeiro. Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. Mais de 80 municípios e 17 estados vão participar do programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania. No estado do Piauí foram 12 adesões. Aqui no Rio de Janeiro, o município de Porciúncula vai integrar o programa. Para participar, o município tem que ter pelo menos um centro de referência de assistência social e no mínimo 140 pessoas que se encaixem no perfil do programa. O Criança Feliz prevê visitas domiciliares para ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos a famílias de baixa renda. O atendimento é voltado a gestantes e a crianças de até 3 anos, além de pessoas com deficiência com até 6 anos de idade. Hoje, o programa, que começou em 2016, está em mais da metade dos municípios brasileiros. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. 43 pessoas presas até agora na Operação Luz na Infância, de combate ao abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. A sexta fase da ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi deflagrada nesta terça-feira. No início da manhã, os policiais envolvidos na sexta etapa da Operação Luz na Infância, já estavam nas ruas para o cumprimento dos 112 mandados de busca e apreensão. O alvo, objetos e arquivos de computadores com conteúdo pornográfico. Desde a primeira fase da operação, em 2017, mais de 600 pessoas já foram presas. Armazenamento, o compartilhamento e a produção de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes é punido, é crime e é punido severamente pela lei brasileira. E é nesse sentido que a operação caminha, para identificar essas pessoas que estão manipulando esse material, divulgando, comercializando, enfim, utilizando e explorando as crianças e adolescentes com esse material pornográfico. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu mais de 500 policiais civis em 12 estados, além da colaboração de mais quatro países, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. As ações foram acompanhadas do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho das forças policiais tem que ser contínuo. Esse trabalho tem que ser realizado dentro de casa. O trabalho preventivo é fundamental. Os pais têm que ter atenção com o que as suas crianças estão vendo, com quem estão falando e que tipo de conteúdo estão compartilhando. E agora sobre o coronavírus, o Brasil não registra casos da doença. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde atualizou os números do Covid-19 no Brasil. São cinco agora os casos suspeitos, quatro no estado de São Paulo e um no Rio Grande do Sul. 45 casos foram descartados. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri